Acompanhado do secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Pestana, o governador Tarso Genro entregou ao presidente do Legislativo, deputado Pedro Westphalen, uma proposta que altera o projeto de lei do passe livre estudantil. Muito melhor nós chegarmos a uma consertação, um acordo com o movimento e nos sacrificar um pouco, retirar esses recursos de outras áreas, do custeio, nós vamos nos virar agora para dar uma emagrecida no custeio das secretarias e otorgar uma vitória ao movimento. O movimento de massas, dessa envergadura que não tem uma vitória, ele é um movimento frustrado e faz com que os jovens e a população perca confiança nas suas forças. Quando o movimento sai vitorioso, ele se torna mais democrático, mais forte e contribui ainda mais para a democracia. A proposta mantém o passe livre para a região metropolitana e outros centros urbanos e amplia o benefício para os alunos que não estão nestas regiões. Os recursos serão repassados aos municípios. Nós estamos trabalhando 8 milhões para financiar o sistema público, aquele que é de concessão pública, e mais 8 milhões para o sistema privado, fundamentalmente aqui nós estamos falando dos fretes. Para a União Nacional dos Estudantes, a medida deve beneficiar 250 mil estudantes gaúchos. O vice-presidente da Uni, Álvaro Lotherman, considerou as alterações um avanço nas negociações com o Estado. Isso desloca do que as mobilizações demandaram, e a gente tem também que a gente vai tirar de outras áreas sociais para bancar o passe livre. Tudo bem, é um avanço a gente ter o passe livre, é um grande avanço a gente ter o passe livre, é um grande avanço aqui no Estado do Rio Grande do Sul.